O ZAID, Blaze Sports, apresentam Esportes para Todos. O programa Esportes para Todos foi criado pela Blaze Sports Internacional para oferecer formação de gestores e professores de educação física para a inclusão de alunos com deficiência nas atividades regulares. Blaze Sports Internacional é o legado direto das Paralimpíadas de Atlanta, em 1996, que oferece programas esportivos para crianças, jovens e veteranos de guerra com deficiências físicas e visuais. Financiado pela O ZAID, a Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, o programa tem duração de dois anos e já capacitou mais de 145 professores em diferentes cidades brasileiras. Uma mulher vendada caminha guiando-se pelo ombro de outra pessoa. Em uma sala, pessoas vendadas e em círculo abrem os braços e levantam uma das pernas. Em outra sala, uma mulher cadeirante e um homem em pé falam à frente de uma plateia. O objetivo do projeto é integrar pessoas com e sem deficiência através do esporte. Dessa forma, é possível promover o acesso à cidadania e educação. Homens e mulheres sentados em roda falam, gesticulam e sorriem. Em julho, a Blaze Sports estará de volta ao Brasil. Rio de Janeiro, Palmas, Brasília e Natal receberão o festival e o programa. Não perca a oportunidade de participar. As atividades acontecerão no Rio de Janeiro de 7 a 9 de julho, em Palmas no dia 12 de julho, em Brasília dias 14, 15 e 16 de julho e em Natal, dias 21, 22 e 23 de julho. Serão dois dias de aulas teóricas e práticas, finalizando o projeto com o Festival de Esportes Inclusivos, que traz crianças com e sem deficiência, para que os participantes possam aplicar as habilidades aprendidas com os jovens daquela comunidade. Contamos com a sua participação. Em uma quadra esportiva, pessoas correm e arremessam bolas. Na sequência, elas se reúnem no centro da quadra para conversar. Esportes para todos. Usaid. Blaze Sports. Sesc. E aí